Conheça o Condô Cultural. Somos uma associação cultural que produz e promove ações criativas nas áreas da cultura, das artes e do meio ambiente. Localizado no coração da Vila Anglo-Brasileira, Zona Oeste de São Paulo, este espaço de convivência e memória já abrigou uma escola, uma maternidade, um hospital e ficou abandonado por 15 anos. Desde 2010, nos dedicamos a criar novas formas de relação por meio de experimentações criativas, de encontro e da convivência entre artistas, comunidades, educadores, técnicos, artivistas, instituições e agentes culturais, sociais e ambientais. Somos plurais e isso se reflete na nossa programação que conta com cursos, imersões, mostras, residências artísticas nacionais e internacionais e diferentes produções para um público diverso. Ao longo de mais de uma década e através da colaboração de muitas pessoas e instituições, conseguimos revitalizar e ocupar esse prédio e dar importância à preservação de um edifício histórico que faz parte da memória do bairro. Quer fazer parte ou ser uma instituição parceira? Entre em contato e venha descobrir o Condô Cultural. Obrigado. Obrigado.